Olá mundo, finalmente nosso comeback de amor doce, gente, voltou Eu ouvi um amém? Ouvimos um amém? Sim, eu voltei Pra todo mundo que estava se perguntando, Milene, você vai voltar a gravar o Amor Doce University Life Gente, eu falei no primeiro vídeo, se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês verem todas as condições de amor doce neste canalzinho de meu Deus E assim, demorei, demorei, porque semana passada foi bem turbulenta, entre várias coisas que aconteceram Eu expliquei no vídeo de Super Mario, o vídeo que eu postei ontem, então vai lá dar uma olhadinha Pra vocês saberem o porquê que eu fiquei sumida Essa semana que passou, mas estou de volta, estou assim, sedenta Por que, gente? Já fiquei sabendo de uns babados aí de Amor Doce Que, sério, eu não sei como eu vou gravar aquilo pra vocês Eu não sei, eu simplesmente não sei Eu sei que boa parte dos episódios, muito provavelmente, vão ter que ser episódios com restrição de idade Porque senão, né? Mas, enfim, vou colocar restrição de idade pelo amor que eu tenho por vocês, ok? Porque, né? Não é mais pra idade de vocês, crianças Então, enfim, eu nem lembro a última coisa que fizemos Mas eu acho que a gente estava no bar com o Alexi A Priya A Rosália A Melody Eu não lembro, mas enfim Foi demais, pena que acabou E eles se mexem, isso pra mim ainda é muito bizarro Você está de brincadeira? Foi você que quis ir embora? Vamos nos ver de novo amanhã Boa ideia, afinal de contas, não podemos começar bem esse ano sem um guarda-roupa bem cheio Boa Ah, por falar nisso, eu mudei o look do dia 27, né? Ah, esqueci de mudar o batom Eu não queria esse batom tão gótico Mas deixa assim, agora já foi O que nos obriga a uma tarde no shopping? Exatamente o que eu estava pensando Não nos encontramos amanhã, então? Eu adoraria, mas eu já abusei hoje à noite Eu espero... Ai, chata demais sempre Não posso, tem outras coisas programadas Bom, seremos nós três, como nos velhos tempos Vamos nos divertir muito Bom, dito tudo isso, eu vou para este lado Ah, você não vai para o campus? Hoje não Ele deu uma piscadinha E eu vou para a minha casa Que fica por aqui Ótimo, é o meu caminho também Ninguém vai para o campus? Não, eu tenho um encontro Outro encontro previsto Me desculpe Tudo bem, boa noite Vou voltar também Mas o meu caminho é por lá Eu ainda tenho muito trabalho essa noite Até mais Boa noite, meu doutor Eu bem que gostaria... Hã? Eu bem que gostaria estar com alguém No caminho de volta Mas todo mundo foi para uma direção diferente Bom, vamos lá Não há problema nenhum em voltar sozinha Não é muito longe daqui Essa rua me parecia muito mais acolhedora Durante o dia Não estou gostando disso Ei, gatinha Você parece estar com medo Quer companhia? Pois é Não é uma boa ideia voltar... Ai... Isso está me... Nossa, tipo Apareceu a Melody ali do nada Isso está me chegando mal Não tem ninguém na rua Só esses dois caras Que não parecem ter bebido só água Adocete, como sempre estão nos comentários Tô idiota, né? Não, obrigada, senhores Eu moro aqui perto Obrigada, senhores De nada, senhorita Meu Deus É tipo... Eu tenho cara de tiozão, sabe? Ele deve ter uns 47 anos Mais uma razão para não te deixar me sozinha Nós somos senhores Vamos te acompanhar até a porta Quando ele deu a volta e ficou atrás de mim Ai, macho Sempre sendo macho Será que alguém vai me ouvir se eu gritar? Não, eu insisto Consigo me virar sozinha Você não me parece estar muito bem Eu ficaria chateada se algo de ruim acontecesse Onde você mora exatamente? Mas ele está com um soco inglês na mão Meu Deus Eu preciso ir embora daqui Puta que pariu Olhem Não quero ter problemas Me deixem ir embora Mas quem falou em problemas Pelo contrário Nós queremos nos divertir Você não quer passar uma noite inesquecível? Eles estão insistindo Talvez eu consiga pegar discretamente meu celular Se eu estivesse nesse lugar Eu não pegaria esse celular Nós não Precisamos de mais ninguém Nós podemos nos divertir muito bem a três Não era isso que eu estava fazendo Agora eu vou embora Eu tentei acelerar o passo E passar ao lado do cara que estava bloqueando a rua Ele me pegou pelo pulso Eu vou dar uma ajoelhada naquele lugar Tá Deu uma ajoelhada Mas o cara estranho se esquivou Olha como ela é combativa Me solta Fica quieta Soltem ela Quem é você? Solta ela imediatamente Desculpe cara Eu não tinha te reconhecido Tudo bem Estamos indo Meu coração vai explodir Não consigo parar de tremer Eu espero que esse cara que chegou não seja Você está bem Eu preciso voltar pra casa Milene Você está me ouvindo Você deve estar em estado de choque Não foi nada Eu vou ficar bem Espera Você sabe quem eu sou? Sou eu Nathaniel Gente que gostoso que ele está Meu Deus do céu Mano Lindo Socorro Meu coração acelerou ainda mais Eu não consigo acreditar nos meus olhos Não pode ser ele Terminar o episódio Ah não 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 A gente vai começar o próximo Ah gente eu queria tanto ficar com o menino da cafeteria Vocês vão me deixar Vocês querem que eu fique com o castelo Tá vamos lá Nathaniel Gente ele está muito lindo Jesus Cristo Tô Sim é o mesmo É impossível Ele está irreconhecível Tá tudo bem Você parece um pouco assustada Não Tudo bem Obrigada Que você chegou na hora Vamos dizer assim É Foi o que eu pensei Lamentável Esses dois idiotas na sua cola Sem você a coisa poderia ter ido mais longe Você os conhecia Parece que eles te reconheceram e ficaram assustados Você mudou Quase não te reconheci Mas você também mudou É Quer dizer Nem tanto Você acaba de correr um grande risco E só consegue pensar Em qual de nós mudou mais Sabe O que Legal que você esteja de volta à cidade Você não pegou de surpresa Não esperava te reencontrar É Não pensei que tanta gente da época dos gente de amor E tivesse ficado Ah é uma galera Isso tem Ah é uma galera Isso tem mesmo E você precisou trombar com a única ralé que tem por aí Ainda bem que você chegou De verdade As imagens não saem da minha cabeça Vamos mudar de assunto Ficar martelando essas coisas não vai ajudar em nada Não consigo parar de olhar pra ele Ele mudou tanto Representante de classe gentil Tímido Que escondia milhares de segredos Ninguém muda tanto Você está olhando Você quer que eu chame socorro? Não não desculpa É só que Não posso deixar de pensar Que mudança foi essa Nathaniel? O que aconteceu com você? Ainda estou meia abalada É É eu entendo Esse ar vindo dele Não consigo acreditar que é realmente Nathaniel O pessoal estava falando sério Bom não vamos ficar aqui É está começando a ficar frio Ai frio Eu queria frio gente Quem está com saudade do frio? Estou com muita saudade do frio Porque está muito quente Você está voltando para o campus Imagina Sim isso mesmo Quer que eu te acompanhe? Não não está tudo bem Obrigada Bem se não for te atrapalhar muito A ideia de sozinha trombar é Não tem problema De qualquer jeito ainda é cedo É só o início da noite Cedo é O último final de semana De volta às aulas Não estou em condições de farrear É Pois é Não sei se vou Sabe a decisão Não eu estava falando das aulas de segunda O que? Mas você não pode perder o primeiro dia Sim posso O resto é uma questão de vontade Vem vai na frente Eu sigo você Café campus Estou tremendo Logo que cai a noite Faz um frio danado nessa cidade Ei você nem me explicou Ai ele mexe a boca Por que você voltou para cá? Eu estou fazendo um curso Que só tem aqui De história da arte História da arte Acho que o Patrick me deu uma boa impressão Realmente Foi um professor muito bom É Foi bem legal a escola Então Você conseguiu encontrar Alguns conhecidos Antigos? Sim A Rosa ou a Lexi Mas pelo que entendi Vocês se distanciaram um pouco Verdade É bem o que eu disse agora há pouco As pessoas mudam Nada mais natural Sim Mas você é especial Sim Eu mudei Já conheço a saladainha Vamos mudar de assunto Está grosso Também já não gostei Já está assim Já lustrou os cascos Que nem o outro lá O Castiel Tá bom Tá bom É só que a gente acaba encontrando Outras pessoas Outros grupos As relações vêm e vão E também A gente quer experimentar Outras coisas Eu sei Ai gente Eu fiquei sabendo Do spoiler do episódio 9 Eu acho E eu estou no chão Mas você está feliz De voltar para cá Apesar dessa noite? Sim Muito Vamos ver que o dia foi longo Entre mim Tá Vamos ver que o dia foi longo Ei Vai ficar tudo bem Onde está a garota alegre Cheia de vida Que eu conheci? Ela ficou na escola Eu tenho direito de ser Eu tenho direito de não ser alegre Cheia de vida todos os dias Ok Ok Não queria te ofender Senhorita Eu não estou ofendida Você parece ofendida Pois estou te dizendo que Ainda é bem fácil Te deixar irritada Eu adoro isso Como assim? Parece Castiel Desde quando Nathaniel gosta de me deixar irritada Vem Vamos Não vamos ficar aqui Esperando aqueles dois caras Nos encontrarem De fato Ele está com dor no pulso? Porque ele fica assim Tá Vamos lá Eu te acompanho até os quartos Ele me lançou um olhar Interrogador E me deu as costas Para retornar o caminho Jesus Cristo O que ele vai fazer comigo? Entrada do dormitor à noite Melhor eu ficar por aqui Não deve ser muito bem visto Eu ir para o seu quarto Na primeira noite A menos que Oi? Não, mas quem você está achando que é? Ai meu Deus Eu estava brincando Milene Vem, é F9 Boa noite Se cuida aí pelos corredores Eu não estou disponível Para ajudar Em todas as agressões do mundo Sou eu que vou acabar te agredindo Se continuar com isso Queria ver É, tá bom Boa noite Ele realmente está se achando Ele deu meia nóis Meia noite Deu meia volta Que temperamento dele Não sei se ele quer provocar Isso que está falando sério Só preciso voltar para o meu quarto Preciso trazer a sorte para o meu lado Quanto antes ela me vir Mais rápido eu serei escolhida E também seria legal Ter um pouco de dinheiro Reservado só para sair Conhecendo a Rosália É melhor me preparar bem para isso E ainda tenho que admitir Que o garçom era bem simpático Eu queria ficar com ele A gente se entendeu bem Com um pouco de sorte Talvez ele esteja lá E possa me dar uma força Com a minha candidatura Eu escolhi um traje No meu guarda-roupa E depois eu fui Ai, desgraceira Eu gostei mais Eu gostei dos dois O que é bem raro Mas eu gostei desse Tirando o chapéu Na frente do café A minha autoconfiança Derreteu Feito neve no sol É a primeira vez Que eu faço isso Por que eles escolheriam Um estudante sem experiência Tenho certeza Que a maioria dos estudantes Já teve um trabalho como esse Sendo que eu Respira, Milene Respira Você precisa se concentrar Você vai conseguir Bom dia Já de volta Ai, lindo Já de volta Isso que é motivação Ha Fiquei com medo Muito estressada Preciso me acalmar Agora estou pensando nisso Eu nunca passei Por uma entrevista de verdade Nenhuma, aliás Eu não queria te assustar Tá tudo bem Você parece um pouco tensa Bom dia, Rio Desculpa A dona do café está por aí? Que bom que você voltou Justamente Ela analisou as candidaturas Hoje de manhã Estou insistindo Mas você tem certeza Que está tudo bem? Então, estou um pouco estressada Não se preocupe Não tem razão nenhuma Para que as coisas não corram bem Comigo Eu nem tive que passar Pela entrevista Ela confiou em mim Logo de cara Eu tenho certeza De que para você Vai ser a mesma coisa Eu espero Ela me intimida Eu sou confiante Atitude mental positiva E admirável Você vai conseguir Ok Demorar muito Ok É que hoje Tá bem Paciência Verdade? Você não me parece segura Do que está dizendo Ainda dá tempo de ir embora, menina Não, não Eu realmente quero provar Meu interesse por essa vaga Muito bem Vamos ver Você vai ver Não é nada complicado Você só precisa anotar Os pedidos dos próximos clientes Que vão chegar É isso que o Ryun disse Está bem Eu acho que eu dou conta Mais rápido Hoje é sábado A gente não brinca em serviço No sábado Vai, vai, vai Deu uma olhada Meio preocupada De sair Fudeu Não se preocupe Eu estou sempre por perto Tudo que você precisa fazer Por enquanto é receber as pessoas Ou anotar as pedidas Muito bem E quando eu estiver Quando eu estiver anotado Esses pedidos Vai lá dentro Para deixá-los comigo Ou com a dona Parece tranquila Muito bem Não preciso nem te desejar Boa sorte Eu tenho certeza Que você vai sair bem Lindo Então agora é hora de dar Melhor de mim Preciso colocar Miniforme de garçonete Linda Parece a roupa da Pedrita Vamos lá É... A amiga Pronto Agora sim Não estou pelada Trabalhando Assim está melhor Espero não estar Muito ridícula Desse jeito Que loucura Parece que estou mais Estressada com esse teste Do que com a volta às aulas Olá Mas como é fofo esse avental Pri, o que você está fazendo aqui? Bem, vamos ver Hoje é sábado O dia está lindo O café é longe Bastante da faculdade E assim eu não preciso ficar pensando Em tudo o que me espera esse ano Estou a fim de tomar alguma coisa Para começar bem O final de semana Além disso Garçonete parece ser bem simpática Simpática? Estressada Você quer dizer Estou em pleno teste Para tentar conseguir a vaga de garçonete Perfeito Então dá para dizer Que escolhi a hora certa Para aparecer Bom, o que está acontecendo aqui? Por que a cliente ainda está de pé? Meu Deus do céu Gente, pior tipo de chefe É isso Bom dia Sua garçonete estava justamente Me propondo um lugar na sombra Ela virou para mim Com sonhos não adiante É muita gentileza sua Vou sentar aqui A Pri entrou no jogo Talvez minha chance De causar uma melhor impressão Que nada É o meu trabalho O que você gostaria de pedir? Bom, eu vou querer uma coisa bem simples Uma limonada sem gelo Só com um canudo Vou trazer imediatamente Obrigada Só com um canudo Olha como ela é ecológica Quando ela pensa Na tartaruga Parece que até agora Estou me saindo bem Preciso me lembrar De agradecer a Priya É uma piada? Parece que todo mundo combinou Ai, Jesus Receber a Melody Receber a responsável Já recebeu esse trouxa aqui Bom dia, senhor O que deseja? Um café expresso sem açúcar Com uma gota de leite Sempre simpático Isso vai demorar Eu tenho hora marcada Vou trazer imediatamente Seu pedido senhor Olá, Milene Bom dia, Melody Por favor, pode se sentar? Sim, eu preciso terminar Com urgência Todos os papéis Da volta às aulas O senhor Zaid Vai ficar feliz Em ver que está tudo pronto Tá Sim, claro Se gostaria de pedir alguma coisa Um milkshake Pessoal Ah Bem a cara dela Não, na verdade Um limão e banana Vocês tem no cardápio Mas eu vou me informar Agora mesmo Sem problemas Obrigada Eu deveria ter pegado Um bloquinho Para anotar os pedidos Mano, que anta Ah A Dulcete me irrita Você parece que está Se saindo muito bem É sério? Mas claro Tanto que não estou Nem um pouco preocupado Passe para mim os pedidos E vou preparar tudo para você Ai, que burra Calma É... Tá, mas e a outra Ela não tinha pedido Um negócio de banana Com limão? Tá, é um milkshake Pêssego soja Um café espéu sem açúcar Com uma gota de leite E uma limonada Você se lembrou De tudo sem anotar? É, sim Impressionante Para um primeiro dia Obrigada Você está tentando Dar o melhor de mim Clemente Saindo café Com certeza Para me observar Enquanto eu levar Os pedidos lá fora Agora só preciso Eu levei vários pedidos Lá fora para o cliente Tá, e como está indo? Tudo bem Acho que eu vou conseguir Você não está confiante Isso é bom Peguei a bandeja É bem mais pesada Do que eu imaginava Meu Deus Imagina ela deu o bantu Vou servir primeiro As minhas mais próximas de mim Aqui está Melo de milkshake De pêssego Suponho que você não tinha Mil cheias de banca Eu não acabei nem Para burra, né? Você está exagerando Ela podia ter Descontentado e agradecer Isso vai errar O meu texto Dei uma olhada Para a Clemens Que fazia de conta Que não está escutando Sei muito bem Que todas as semanas Tá Não tem importância Vou querer mesmo assim De qualquer jeito Não tenho mais tempo Para esperar Grossa Eu tenho muito Tá, tá, tá Você parece um pouco estressada Aproveita o final de semana Para descansar Antes da segunda O ano parece Vai ser bem puxado Ai Estou me dando conta De que começa a pensar Detaladamente Todos os meus gestos Que angústia Clemens está de olho Não posso ficar parada aqui Fui até a Priya Aqui Priya Levo nada gelado Obrigada senhorita Verdade que a gente Estava fazendo Como se Fora o que eu dei É muito amável De sua parte Ai que burra Me desculpe Mas parece que você Tinha pedido uma limonada Sem gelo Não Puta merda Vendo escovo de gelo Eu testo Assim na catástrofe Puta Ele é muito burra Cara Sério Me desculpe Vou levar o copo Para a cozinha Agora mesmo Não, não Está ótimo com gelo Não se preocupe Com o calor desse É muita delicadeza Ter pensado Que algo mais Infraestante Me faria bem Você com certeza Não quer devolver o pedido Por isso Não Realmente Eu insisto Eu aprecio Que vocês Têm uma garçonete Tão atenciosa Gente Ela quer o meu corpo Nu Sim, claro Tá Sem me olhar Ela voltou Para dentro Do café resmungando Que abacaxi Você deixou Para mim Obrigado Pri Eu não sei o que faria Sem você Eu não tenho certeza De se você conseguiria Esse trabalho Nossa Obrigada Ainda bem Que minha futura Carreira de advogada Exige uma boa lábia Sem isso Eu não teria conseguido Te ajudar É isso que te ensinou Na faculdade Eu tenho certeza Que você já era Um pouco assim Na escola Ah é? Você acha que eu era Tão eloquente? Eloquente não sei Mas diria que você Sempre soube Cativar sua audiência Estou vendo Obrigada Ela balançou a cabeça E deu um sorriso E daí eu lembrei Que tinha ainda Outro cliente Esperando seu pedido O café estava esfriando Na minha bandeja Estava na hora de agir Blá 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 Então eu me aproximei Da mesa Descompensável Tá Senti a ponta Do meu sapato Bater contra o pé De frotar Meu Deus A bandeja começou A balançar na minha mão E a deixar tudo Ai meu Deus Eu perdoo o emprego Meu Deus Como eu lembro Um grito Quase inumano Saiu pela minha Ai meu Deus Senti uma mão firme Me segurar Pelo quadril Eu te seguro Gente Eu quero esse homem Ele segurava a bandeja De um jeito Completamente estável Com a outra mão Oh não Você não ganhou a imagem Merda Vocês sabem Que sim Eu acho Essas mesas Estão muito próximas Uma da outra É minha culpa Desculpe Eu devo estar Arrumando mal Hoje De manhã Eu devo ter arrumado Mal hoje de manhã Não se preocupe Tudo bem com você Espero não estar Atrapalhando muito Queiram se culpar Senhor Ele me ajudou A levantar Está aqui Gostaria de pedir Outra coisa Não não Está bem assim Mas na hora O responsável Começou a responder Não há alguém De mais estudantes Beijando Vou contar a esquina Eu Você Vim te dizer Que aquilo é Ai Gente Sério Eu não quero Ficar com ele Tá Vamos só ver O veredito Da doida Lá E aí A gente Termina Esse episódio Por aqui Porque já Gravei um Muitos E aí Amanhã Eu vou ter Um trabalho Louco Para editar Mas tudo bem Estou matando A saudade Não tem problema Parece que eu cheguei Na hora certa Sim, obrigada Rio Vou devolver o uniforme Desistir e ir embora Logo daqui Nos que provoque Outra catástrofe Devagar A Clemence Não te viu tropeçar E eu tenho certeza Que você se saiu bem No resto do teste O seu lugar Não teria tanta certeza Assim Gosto do jeito dele Ser sempre positivo E gentil Obrigada de novo Rio Vou lá Vai minha filha Fé Fé Para Sentar no Rio O que eu faço? Será que eu devo devolver o uniforme Desistir e sair correndo direto? Não, não Milene Assuma a sua total responsabilidade Comporte-se como uma adulta Bom Nenhum indício de gentileza No comportamento dela Começou mal Não quero saber De roupas indecentes No meu café Nem de desculpas Farrapadas para os atras Não vou tolerar Nenhum erro nos pedidos Não quero saber De paquera na minha equipe Com os clientes E principalmente Entre os garçons Não quero bate-papo Entre as pausas Nem celular Durante o serviço Não quero bebedeira Quando for a sua vez Fechar o café E também não quero Te ouvir respirar forte Meu Deus Quer dizer que eu consegui Esse emprego? Prefiro dizer De outra maneira Vamos dizer que você Passou no teste Raspando O que foi realmente Por um fio E que eu não tenho Outro candidato Ah, mas você está proibida De ficar na sombra E água fresca 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 O Rio vai te formar Os horários Precisando de você Vamos cuidar da papelada Seu primeiro dia de serviço Saiba que você tem Meio trabalho pela frente Você está muito longe De alcançar a perfeição Que o Rio demonstra Todos os dias Eu tenho que preparar O café Para o período De hoje à noite Vamos Não quero Tá bom Muito obrigada Senhora Até mais Tá, tá Eu peguei minha bolsa Não podia evitar O sorriso idiota Apareces com o meu rosto Até que enfim Alguma coisa acontece Quase do jeito que eu queria Gente, então é isso Conseguimos um emprego No café Queremos o que? Queremos beijar A boca de Rion Até os nossos lábios Caírem e virarem pó Mas assim Vocês querem o Castiel? Gente, dá tempo de mudar Porque ele é maravilhoso E o Nathaniel também Tá muito lindo Mas enfim Meu coração está muito dividido Mas eu espero Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Desse episódio de Amor Doce Não se esqueçam de clicar em gostei Aqui embaixo Se inscrever no canal Caso você ainda não seja inscrito Me segue também Em todas as redes sociais Os links estarão aqui embaixo Na descrição Um beijo E até a próxima Tchau